Então, a área de atuação do 6º COP, ele abrange a 6ª região da Polícia Militar, que está sediada em Lavras, a 17ª região da Polícia Militar, que está sediada em Pouso Alegre, e a 18ª, que está sediada aqui em Pós-Talos. As equipes de resgate internacional utilizam essa cor laranja. Os corpos de bombeiros estão migrando. A pessoa sobrevive e volta, e às vezes faz uma visita para a gente lá. Isso não tem preço. E não é que chegou mais um café com manteiga? Mais uma quinta-feira. Tudo bem, gente? Tudo em riba? Estamos aí com mais uma edição, mais um episódio bacana para você. Hoje nós vamos fazer um trabalho de muito respeito pela sociedade. Nós hoje estamos aqui com um episódio que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Não é isso, entendeu? Tá bom, meu irmão? E aí, Marcinho? Mais uma quinta-feira. Mais uma quinta-feira. Mais uma quinta-feira. Mais uma quinta-feira. Com um tema interessantíssimo. Hoje nós vamos falar de segurança pública. Exato. Vamos falar de salvar vidas. Nós vamos falar, o nosso convidado hoje é o Coronel Edirley Viana. Obrigado, Coronel, por aceitar o nosso convite. Boa noite, Yudeu. Boa noite, Marquinhos. Otávio. Muito obrigado pelo convite. Me sinto realmente lisonjeado em estar aqui e poder falar um pouco mais da minha instituição, da história, do que for de interesse que vocês forem conduzindo para nós. Vai ser uma honra, mas principalmente por conhecer um pouco mais da história desse programa, das pessoas que eu tenho uma admiração que já passaram por aqui, além de vocês próprios, que são as pessoas que eu tenho bastante estima aqui na nossa querida posta de caos. Obrigado, obrigado. E até porque, deixa bem, gente, essa instituição, a Instituição Bombeiro, Corpo do Bombeiro, é uma das instituições mais, vamos dizer, que tem mais credibilidade, de muita credibilidade pelo trabalho que se faz, pelo que realiza, na segurança, no salvamento de vidas, no trabalho que faz no dia a dia. É uma profissão que são pessoas enviadas por Deus, digamos assim, pessoas que salvam vidas, que trabalham e que, de repente, arrisca a vida para salvar a vida das pessoas. Então, Coronel, nós temos, assim, o prazer realmente é nosso de recebê-lo aqui para falar um pouco da sua instituição, contar as histórias, que devem ser muitas histórias, né, Edeo? Não é isso? O coronel, mesmo pela patente que ele tem, chegar nesse posto de coronel, dos bombeiros militares, então, quer dizer, para chegar nessa patente, muita história passou, muita vida tem para trás, muita experiência. E é essa experiência que nós vamos aqui tentar passar para vocês que estão nos assistindo. Coronel, pois não, mas... Já que você falou em patente, em caminhada para chegar até onde, até chegar um coronel, eu vou aproveitar aqui e vou passar, né, vamos dizer, o currículo do coronel, tá? O coronel Edilei, Edilei Viana, né, mas pode ser o coronel Viana, não é isso? Ele tem o curso superior em segurança pública, né, licenciatura em educação física, pós-graduado em Lato Senso, que nós estávamos discutindo daqui a pouco, vocês vão explicar melhor o que é isso, né, Lato Senso, em normatização de segurança contra sinistro e catástrofe, né, especialização em gestão estratégica e políticas públicas, né, está graduando, graduando em direito pela faculdade de, faculdade Anhanguera, né, e atualmente é coronel comandante do 6º Comando Operacional de Bombeiros, região sul e sudeste aqui em Minas Gerais, com uma larga, grande experiência na área de segurança pública, com especialização em área de incêndio, pânico e explosões. É isso, comandante? Peraí, Marquinhos, mas antes de completar e jogar a bola para o coronel, dizer que para ele chegar ao coronel, ele foi cadete, tenente, capitão, major, tenente-coronel, para depois a gente chamá-lo de coronel. Passou pela Polícia Militar, né, pela Polícia Militar, tudo isso, né, esse caminho. Como é que é isso, coronel? É, primeiro dizer que o Guildeio Pereira conhece muito bem, né, porque ele vem de uma família muito honrada na Polícia Militar, eu conheci um pouco mais da história dele no Colégio Tiradentes, né, isso nos dá muito orgulho, sabe, nós militares, quando encontramos pessoas como você, Iadeu, e fala com essa, com essa, se sente honrado, fala com orgulho, isso também nos enche de orgulho, porque é a imagem, né, a imagem da nossa instituição, das forças militares, então tem esse lado também social, esse lado da educação, que para nós também é muito caro. A gente sente, a gente brinca, né, que é a família policial e bombeiro militar. A história, realmente, eu muito honrado, né, sinto-me muito honrado por ter realmente ingressado, sentado praça na Polícia Militar, como cadete na academia da Polícia Militar de Minas Gerais, um antigo DI, lá no Prado Mineiro, e lá permaneci durante quatro anos, ainda na década de 90, formei em 2000, e em 2000 começa a história em postos de caudas, como policial militar, permaneci como policial militar aqui, em postos de caudas, até 2010, quando me transferi para o Corpo de Bombeiros, até capitão, eu era policial militar. Muito bem, você é de Piquete, né? Sou nascido em Piquete. Só pra lembrar aqui, o Coronel Viana, ele é casado com a dona Luciana, não é? E pai de dois filhos, o, como é que chama, o Rafael e a Beatriz, e hoje o cidadão do Bosco Caldeiro, vindo de Piquete, né? Vindo de Piquete. Bom, e aí você até capitão na Polícia Militar? Isso, tive a satisfação de poder trabalhar em postos de caudas, e Deus sabe muito bem disso, né? A gente, até tenente, principalmente tenente, eu julgo que na carreira militar a gente vive com muita intensidade. É um momento que você tem maiores condições de, até por questões institucionais mesmo, de alocação, você tem condições realmente de acompanhar as ocorrências, você está diretamente na atividade operacional. Então, conheço um pouco, né? Trabalhando dez anos como policial na nossa cidade, né? Principalmente em postos de caudas, também é região, mas principalmente em postos de caudas. E depois, tive também a honra, né? De poder cumprir um sonho, realizar um sonho, que é ser bombeiro, um sonho não apenas meu, mas também um sonho do meu pai, que era, né? Ele era, ele era, ele era, ele era, foi bombeiro também? Foi policial militar? Não, minha família, diferentemente do que acontece, né? Normalmente, nós não tínhamos ninguém, nenhuma tradição militar na família. Meu pai era da área de segurança do trabalho. Essa migração de policial militar para um policial bombeiro, posso dizer assim, né? Como é que funciona isso? Simplesmente face à transferência? Como é que é isso? É uma boa pergunta, Marquinhos. E, meu Deus sabe, nós comentamos um pouco a respeito disso. Até 1999, o Corpo de Bombeiros era uma instituição orgânica pertencente à polícia militar. Então, era o Corpo de Bombeiros Militar, né? Da polícia militar. A partir de 99, 2 de julho de 1999, houve a emancipação, a separação da instituição, criando-se uma instituição diferenciada. Uma instituição militar de Estado, né? Um órgão de Estado militar, através de uma... Possui uma lei orgânica, né? Também. E quando houve essa separação, na época que houve essa separação, nós estávamos... Eu estava na academia, eu estava na academia da Polícia Militar. E na academia, o Coronel Trajano fez uma explicação, uma alusão aqui. Nós tínhamos não apenas as matérias policiais, mas também havia matérias de bombeiros. E aí ele fala que se identificou melhor com a questão policial, porque o pai dele era bombeiro, né? Tem uma história muito... É verdade, ele no corpo de bombeiros. É. E assim foi, né? Quando separou, eu particularmente, eu e mais 11, então no total foram 12 da minha turma, fizemos uma solicitação administrativa para ir continuar no corpo de bombeiros militar, a partir de formados, cadetes, e para o corpo de bombeiros militar. Então, na época da separação, houve a possibilidade de escolha, né? De quem estava na Polícia Militar e tinha o curso de bombeiro militar para pedir a transferência. E vice-versa também. Quem estivesse no corpo de bombeiros na ocasião também poderia se manifestar, fazer o requerimento para passar para a Polícia Militar. Pô, nessa época você estava se formando ainda? Eu estava me formando ainda. No CF... Aliás, abro um parênteses. Você falou antigo DI, que é o Departamento de Instrução. Isso. Não é mais DI? Agora não. Agora é a Academia da Polícia Militar. É, onde se faz o CFO? Isso. Exatamente. Logo mesmo. No mesmo lugar, ali no Prado, do lado do Clube dos Oficiais ali. E uma coisa que me chamou a atenção logo que você chegou aqui foi a sua farda. Porque antigamente eu... Eu até me esqueci da farda cinza, né? Porque antigamente era a CAQ, né? Isso. Que se usava e eu estava esperando chegar aqui um coronel com uma farda CAQ, porque eu esqueci da cinza. Aí chegou nessa cor. Que cor é essa daí? Bom, essa é... É laranja, né? É laranja. Laranja. Essa cor, essa cor laranja, ela é padronizada internacionalmente pelas equipes de salvamento. Então o objetivo é realmente a ostensividade, é ser vistos, sermos vistos, né? E isso tem auxiliado. Foi feito, obviamente, o estudo prévio, né? Além das missões internacionais que o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais participa e isso auxilia, já porque é padronizado as equipes de resgate, isso aumentou muito a segurança dos nossos profissionais, sobretudo aqueles que estão, obviamente, na atividade... Justamente pela visibilidade. Visibilidade. Lamentavelmente, nós perdíamos todo ano bombeiros militares atropelados em rodovia, principalmente em período noturno, né? Atendendo, às vezes salvando vidas, trabalhando para salvar vidas e acabava sendo vítima dele próprio. Então a farda, ela se confundia, né? Principalmente o cinza, ele se confundia muito com a própria cor da rodovia. Então, além disso, os nossos pilotos, né? Eles falam que... Eles sempre reclamavam. Principalmente no período de estiagem que você deixava a tropa, a equipe, né? Em terreno para realizar o combate ao incêndio, incêndio florestal, cobertura vegetal. Quando a aeronave retornava para buscar, o piloto não tinha a visibilidade dos bombeiros que estavam em campo, né? É, porque de repente, se você está num incêndio ou algo assim, você coloca aquela farda cinza... Exatamente. Desaparece. Desaparece. Agora, interessante, até surge até uma ideia aqui que eu gostaria de colocar, mas assim, a localização dessa farda fica muito mais fácil. Aliás, primordial e até pode salvar a vida do próprio componente do bombeiro militar. Mas eu também, eu até sugeriria aqui, né? Se é que eu posso falar isso, por exemplo, que todas as polícias militares do Brasil tivessem a mesma farda. Porque você vai no Rio de Janeiro, a farda já é azul. Você vai em São Paulo, a farda já é mais um cinza, vamos dizer assim. E você faz a maior confusão entre a polícia militar e a guarda municipal, por exemplo, em alguns municípios. Paraná é diferente. Exatamente. Paraná, a farda é diferente. Deve ter um padrão. Então, deveria ser um padrão universal do militar. Lá nos Estados Unidos, a farda é preta. De Nova York. Dos outros estados, não, eu achava que isso é interessante. Agora, o coronel falou uma coisa interessante. Existe a previsão, viu, Deus? Você está corretíssimo. Isso aqui foi aprovado em 2023. Uma lei de organização básica das polícias e corpos de bombeiros militares. E essa lei, ela direciona para que haja de forma uníssona, né? seja padronizado as polícias e os corpos de bombeiros. Eu não sabia disso. Essa cor aí, essa cor aí foi universalizada, universalizada, né? Ela é universal. Ainda, as equipes de resgate internacional utilizam essa cor laranja. Os corpos de bombeiros estão migrando. Grande parte dos corpos. São Paulo ainda não migrou. São Paulo, obviamente, cada instituição tem a sua autonomia. mas já é recomendado através da lei da lei de organização básica uma padronização nacional. Outra coisa que também deveria ser padronizado, coronel, seria as viaturas. A cor das viaturas. Você tem que identificar a polícia militar, o corpo de bombeiro, o bombeiro militar pela viatura também. Acho que também cabe aí uma padronização também. Não sei se você concorda comigo. Concordo. eu estou até achando e você deve ter lido a nossa... Não, não ligo. Eu também estou começando a achar. Bom, do corpo de bombeiros eu acho que está bem... O vermelho, né? O vermelho é padronizado. Ele é universalizado também. Agora, realmente, das polícias e dos militares ainda há uma distorção, né? Imagino que... Mas já... Mas eu trocaria a cor da viatura dos bombeiros de vermelho para essa cor laranjada aí também. Porque o bombeiro também, a viatura fica na rodovia no caso de atendimento a acidentes, vítimas, etc. Mas o vermelho já ajuda. O vermelho chama... Também, né? Tem alguns estudos, né? Eu não me aprofundei, mas há estudos em que o vermelho ele é uma... Ele chama atenção no trânsito também. Só queria falar uma coisa... Tem a questão histórica também. Só queria falar uma coisa para o comandante que eu sou daltônico também. Então, essa cor me chama muito mais a atenção. Então, o que você enxerga ali? Você enxerga a laranja? Enxergo a laranja. Eu vejo que é uma cor mais chamativa, né? Me chama mais a atenção. Eu já marcar texto. Você sabia que lá em São Paulo, sem sair do texto, sabia que em São Paulo o semáforo tem uma faixa branca na luz intermediária do semáforo? Tanto de baixo para cima quanto de direita para a esquerda? Você sabe que essa faixa branca é exatamente a orientação daltônica. Daltônica. Porque ali eu sei onde que está o vermelho e onde é que está o verde. Pela faixa branca. Ah, é. Porque você não consegue distinguir qual que está acesa se não tiver essa divisão bem acentuada. Agora, isso que você estava falando é uma coisa importantíssima. O bombeiro que está ali socorrendo uma vítima em um encarceramento, em um acidente de veículo, que seja, ele está expondo a sua vida, está expondo, se expondo ao perigo, né? Então, essa fada realmente salva a vida daquele que está atendendo uma ocorrência. E Brumadinho foi muito importante essa fada. Porque a localizada, foi um divisor de... Foi ali que começou a usar essa fada, inclusive, não foi, comandante? Ah, é. De Brumadinho para... Então, essa cor é nova, né? Exatamente. Foi exatamente isso que o Deu falou. Porque nós estávamos em um período de transição, ainda havia um certo receio na utilização do fardamento. E eu acho que aqui a gente tem que se despir de toda e qualquer questão de vaidade. Acho que a questão tem que ser técnica. A gente está falando de vidas, né? Vida de um profissional que vai trabalhar para salvar vidas. Então, realmente é isso. num primeiro momento, quando você sai de um tom que passava meio que despercebido. Quase civil, né? Exatamente. Não é fácil para você fazer essa mudança. Mas Brumadinho foi mais um episódio. Aliás, foi o primeiro marcante, porque o nosso batalhão de emergências ambientais e resposta a desastre foi o projeto piloto. O senhor esteve lá? Estive em Brumadinho. Trabalhou lá. Sim. E aí, o BEMAD, o nosso batalhão de emergências ambientais, resposta a desastre, ele foi a nossa equipe de resposta imediata do comando, numa emergência como essa. E o BEMAD utilizava o laranja. E aí, a gente começou a ver, o primeiro, na parte inicial, vamos dizer, na primeira fase da operação de socorrimento das vítimas, o acesso à lama, obviamente, líquida, era só através de aeronave. E da mesma forma, os bombeiros com esse fardamento laranja, você identificava facilmente. Já o cinza, você não enxergava. Ou mesmo o CAC dos policiais militares. não dá pra ver. É um tom também neutro, a gente não consegue distinguir. Então, isso foi mais uma coisa que reforçou. A partir de Brumadinho, e aí teve uma repercussão, posso dizer, até mundial, do trabalho, da instituição, do corpo de bombeiros, dos corpos de bombeiros, porque nós fomos apoiados por quase que todos os corpos de bombeiros do país. E aí, essa cor realmente se sedimentou. ali unificou todas as forças de segurança. Assim, o Pegasus da Polícia Militar estava lá, junto com o arcanjo do corpo de bombeiros, assim como também as tropas, tanto da Polícia Militar quanto do bombeiro de outros estados, inclusive de Israel, de outras nações estiveram ali junto. Assim como o Brasil também atuou no Haiti, atuou na África, atuou em outros países. Moçambique. Moçambique, né? Então, quer dizer, eu acho que essa essa união de forças para combater tragédias, eu acho que é de fundamental importância. Por isso que o Marquinhos abriu o programa sabiamente dizendo aí, esses anjos da guarda. É, o trabalho que foi feito em Brumadinho, e até que depois eu queria que escutasse alguma história, de preferência uma história bacana, de um final bacana. De um salvamento, né, Marquinhos? É, de salvamento, porque a gente via, a gente via pela televisão, mas a gente não tem a dimensão exata do que foi aquilo. Só quem esteve ali, né, é que com a mão na massa, pisando no chão ali, é que tem uma história para contar real, né? Porque a gente viu na televisão, estava muito fácil para nós, né? Ah, coitado daquele povo, mas só que a gente não estava lá, a gente não sentiu o que vocês sentiram. Enquanto nós somos em área de abrangência, região sul e região sul-estres, são quantas, quantas cidades? Dá para o seu pé de cabelo? Perfeito. São 162 municípios, aproximadamente 3 milhões de habitantes. É uma região realmente muito ampla, né? Para você ter uma ideia, sim, Marquinhos, a gente vindo o caminho, né, de Belo Horizonte para cá, a partir de Lavras, já é a nossa, a região do 6º Comando Operacional de Bombeiros. E aí, se a gente pensar para o sentido do Vale do Paraíba ali em São Paulo, a gente vai até Itajubá, continuando pela 381, Pouso Alegre também, Pouso Alegre, grandes municípios, vamos falar, Pouso Alegre, Itajubá, Lavras, Extrema, Alfenas, Poços de Caldas, Varginha, Passos, 250%. Nós vamos até Pimuí, né? Até, inclusive, dentro da nossa região está a nascente do São Francisco, né? Nós pegamos ali a Serra da Canaça, São Roque de Minas. Quando acontece, de repente, um evento, né? Como, por exemplo, aqui, em Água da Prata, no Marco Divisório, numa divisão do Estado, então, nós temos aqui a nossa corporação, não é isso? E acontece algo aqui na Prata, por exemplo, ou perto. E como você faz fronteira, faz divisão, vocês podem agir? Mas aqui, para salvar a vida, pode fazer... Tipo assim, nós estamos lá, não podemos atender o Estado de São Paulo. Não existe. Podemos ir. Se a gente tem condições, obviamente, se São Paulo já estiver à tona, nós vamos até... Eu vou oferecer o apoio. Agora, se eu chegar primeiro, eu vou, nós vamos atender. Já fizemos isso várias vezes, como eles já fizeram também aqui. Então, nós vamos fazer o atendimento e vamos acionar a equipe lá do Estado, vizinho, que vai chegar e vai assumir a ocorrência, depois encaminhar as vítimas para os hospitais daquela localidade. Mas a gente, independente disso, se nós estamos mais próximos, se temos condições de apoiar, obviamente, vamos apoiar. Recentemente, nós tivemos um caso de uma... Lamentavelmente, de uma pessoa, um idoso, que se extraviou indo para a Aparecida do Norte ali, na Serra de Piquete. Já havia realmente adentrado os limites, já no Estado de São Paulo. Se perdeu esse? É, lamentavelmente. Mas eu creio que ainda não foi localizado. Eu não tive mais informações, mas quem conhece ali sabe que é uma região realmente bastante acidentada, muito grande, uma mata. Mas aí, quando a família era de Minas e solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros, imediatamente, eu entrei em contato com o Coronel de São Paulo. Coronel, sou o Coronel Viana aqui, comando a região. nós até nos conhecíamos, estou colocando a minha equipe à disposição. O senhor está precisando de um apoio? Não, Viana, eu estou aqui com tantas equipes. Então, existe essa troca de informações. Se ele estiver, eu estou tranquilo aqui, eu tenho todos os meios. É o que eu iria fazer. Se eu entendo que eu não posso acrescentar, eu me coloco à disposição. Agora, eu estou à disposição. Estou aqui, estou disponível. É um cidadão mineiro. A pergunta do Marquinha é muito pontual. Se um acidente acontece depois do marco divisório, posso atender normalmente. Poder pode, mas tem que comunicar primeiro, ou seja, dividir as funções, dividir as responsabilidades. Acho importante. Questão de gentileza, questão de... Exatamente. Mas, mas no primeiro momento, se tiver que agir, agir vai ser o mais importante. Mas é que, é igual o que eu estou falando, é uma questão de bom relacionamento, de camaradagem, de respeito. Ou seja, 193, quando vai ligar, vai cair em São Paulo ou vai cair aqui? Bom, o correto seria cair aqui em Minas, se o cidadão ligar de Minas. Mas eu não duvido que se a pessoa às vezes está ali no marco divisório, pode ser que caia. 193 daqui, ou mesmo 193 de São Paulo? É o mesmo. É o mesmo número. Interessante. Acontecia muito com a polícia militar isso também, né? Às vezes, o cidadão acionava o 190 e ele estava lá já na parte de São Paulo e caia aqui, em Minas Gerais. Mas no começo da sua entrevista, você falou uma coisa muito interessante que muita gente não sabia, até eu não sabia antes sobre essa divisão entre a polícia militar e o bombeiro militar. e o que que acontece? A divisão de área também ficou diferente e ficou distorcida em relação uma a outra. Por exemplo, o coronel Trajando sentou aí e falou que é comandante da 18ª região que não vai até, por exemplo, Lavras. Pouso Alegre tem um outro comando da polícia militar, não é isso? E a área do bombeiro é diferente da área de comando do comandante coronel Viana é diferente da área de comando da polícia militar, totalmente independente uma da outra, é isso? Exato. As polícias, é isso mesmo, você é muito observador e está correto na sua observação, na sua constatação. O mapa é diferente, né? As polícias, elas são divididas em regiões integradas de segurança pública. O corpo de bombeiros faz parte dessa região integrada, faz, entretanto, diferentemente da polícia militar, o corpo de bombeiros não está presente em todos os municípios. Ah, isso é interessante. Então, a polícia está nos 853 municípios. Então, o coronel Trajando, ele tem inúmeras frações, maior até, mais até do que eu tenho frações do corpo de bombeiros, porque ele tem em todos os municípios dele. Se for 60, ele tem 60 frações da polícia militar, obviamente, de acordo com a graduação. A logística da polícia militar, ela é mais, vamos dizer, ela é menos ondorosa e ela é mais, vamos dizer, não sei se mais rápida, mas, já que ela tem, em cada município, ela tem uma fração. Uma fração. E o bombeiro não, por exemplo, se você pegar aqui, vamos lá, vamos mais perto aqui, Campesse, Bandeira do Sul, Machado. Machado nós temos, Andradas temos também, mas, por exemplo, Campesse nós não temos. Mas tem um policial militar, não tem um bombeiro. Um bombeiro não tem. Então, se algo acontece lá, como aconteceu aquele caso em Bandeira do Sul, no Carnaval. Sim, muito lembrando. quem foi que foi atender o corpo de bombeiro local, o de posse de caos. Não é isso? Exatamente. E aí, logicamente, a polícia militar chegou na frente, porque eles já estavam ali presentes. Existe uma adequação, Eudeu, no seguinte sentido, o sexto comando operacional de bombeiros, ele abrange três regiões da polícia militar. Então, a área de atuação do sexto POB, ele abrange a sexta região da polícia militar, que está sediada em Lavras, a décima sétima região da polícia militar, que está sediada em Pouso Alegre, e a décima oitava, que está sediada aqui em Poço de Cautas. Então, junto às três regiões da polícia, exatamente ao sexto. Uma área maior, com efetivo menor. Isso. E nunca foi cogitado, o coronel, assim, de, por exemplo, cada cidade ter, independente do tamanho dela, por exemplo, Campestre e... Bandeira do Sul. Bandeira do Sul. Estão ali coladinhos na última, né? Sim. E aí, um corpo de bombeiros, se estivesse lá, lógico que ia servir ali, busabinho, etc. Então, se você pegar, por exemplo, Baixada tem o corpo de bombeiros, Andradas tem, não é isso? Isso. A cidade que não tem. Não existiu, assim, pelo menos, não se cogitou dentro da corporação ter cada cidade, nem que for uma base menor, com um carro para... Com uma viatura, né? Uma viatura para o início de incêndio, de um evento qualquer para esse atendimento? Ótima pergunta. Dentro do nosso planejamento estratégico da instituição, nós temos a previsão das brigadas municipais. Isso. Essas brigadas, elas são coordenadas pelo corpo de bombeiros, nós montamos a brigada, mas tem que haver um convênio com a prefeitura. A prefeitura, ela forneceria os brigadistas, nós treinaríamos toda essa equipe, seria feita a coordenação com até três bombeiros militares graduados nossos. Isso serve para todo e qualquer município com menos de 30 mil habitantes. Ok. Então, o prefeito de Bandeira do Sul, se ele quiser montar uma brigada no municipal, ele pode nos procurar... Ele pode até chamar a iniciativa privada para formar essa brigada, né? Pode, pode. Desde que seja coordenada pelo corpo de bombeiros militares. Nós vamos mandar... Desde que seja treinada, inclusive. Treinada e coordenada. Nós vamos deixar um sargento, um subtenente ou até um tenente na função de coordenador dessa brigada no municipal. E nós já temos vários. Ele seria o comandante, ele moraria na cidade e ele comandaria essa brigada. Exatamente. E essa brigada, esse pessoal da brigada, eles foram treinados por vocês, mas eles não são bombeiros. Não são bombeiros militares, são brigadistas municipais. Vão fazer um curso na nossa academia do Corpo de Bombeiros lá em Belo Horizonte. Serão formados pela nossa academia. Serão constantemente, terão os treinamentos, a manutenção do conhecimento, ela é muito importante. Inclusive, a instituição, ela apoia com recurso logístico, com viatura. A gente passa viatura, obviamente, aí tem que descaracterizar do Corpo de Bombeiros, porque será conduzida por brigadistas municipais. Mas viaturas que eram do Corpo de Bombeiros. e atendendo a população normalmente. E aí, onde é que fica, até me fugiu o nome agora, quando acontece, uma área está correndo um perigo qualquer, um barranco de cair, como é que eles chamam ali o pessoal da... Defesa Civil. Defesa Civil. Onde é que fica a Defesa Civil aí, do município? A Defesa Civil é uma função, a execução das ações de Defesa Civil, ela é uma missão constitucional dos corpos de bombeiros. O bombeiro, na sua formação, ele tem muito de Defesa Civil. Particularmente... Tem praticamente 100%. E uma das ações estratégicas do nosso comando é fortalecer a Defesa Civil Municipal, nós chamamos das Compdex, formar pessoas capacitadas, porque lamentavelmente nós encontramos, primeiro, nós encontramos um município que nem sequer tem uma pessoa direcionada para a Defesa Civil, diferente de Postos de Caldas, mas alguns outros municípios. Então, primeiro, identificar, mostrar para o prefeito a importância. Se tem um bombeiro, fica mais fácil. Se tem uma fração do Corpo de Bombeiros naquela localidade, fica mais fácil. Mas se não tem, tem que ter alguém. E essa pessoa tem que ser treinada. Tem que ser treinada na questão de resiliência do município. Tornar aquele município resiliente aos intempédias, às ações, aos desastres. Cada vez mais nós acompanhamos na mídia. Então, o fato de ter lá essa brigada do Corpo de Bombeiros, não vai tirar a ação do pessoal da Defesa Civil. Ela vai fazer as ações de Defesa Civil. Sim, mas não vai tirar as obrigações e as ações em um evento qualquer da Defesa Civil. Vai multiplicar a ação do Corpo de Bombeiros. Geralmente, quem assume a Defesa Civil geralmente é algum bombeiro militar aposentado ou policial militar aposentado. alguém que já tenha essa prática na sua vida ativa, profissional ativa. Facilita muito, sobre a maneira, né? Facilita. A situação de ter uma brigada militar. Um engenheiro. Um geólogo facilitaria muito também. Nós temos diversos, mas o importante é, por exemplo, nessa localidade onde existe a brigada municipal, eles receberão treinamentos também para fazer as vistorias preventivas, para fazer um plano de contingência daquele município, identificar os locais de risco daquele município, adotar as medidas preventivas para evitar os acidentes. Comandante, mas uma coisa importante é a seguinte, existe a taxa de incêndio que todo cidadão paga e essa taxa de incêndio é toda convertida em equipar bombeiro militar, correto? Corresponde à realidade? Esse assunto é tão interessante você tocar nesse tema. a taxa de incêndio aqui em Minas Gerais ela foi criada em 2004, salvo engano, e ela foi extinta em 2020, setembro de 2020 pelo STF, que a declarou inconstitucional. Recentemente, esse tema volta ao debate. Isso em Minas Gerais, outros estados ainda possuem a taxa de incêndio. Isso foi feito recentemente um documento assinado por todos os procuradores gerais de Estado, dos Estados e do Distrito Federal, falando sobre o tema e embasando, demonstrando a legalidade da taxa de incêndio. E a finalidade? A finalidade é exatamente essa que você falou. Uma das principais alegações do julgado em questão era que a impossibilidade de você dar indivisibilidade, ou seja, não tem como você dividir, especificar a prestação daquele serviço para aquela empresa. mas convenhamos, é muito diferente quando eu tenho uma empresa como, por exemplo, uma empresa grande que nós temos aqui em Postos de Caldas, ela exige da instituição uma logística muito maior, uma logística às vezes específica, adequada para atender uma emergência específica daquela empresa, diferente de uma residência. Então quer dizer que com a extinção da taxa de incêndio quem compõe os equipamentos do bombeiro militar é o próprio Estado, hoje? O próprio Estado, o governo do Estado, em Rio de Janeiro. Será que não houve com a extinção da taxa de incêndio, aí eu vou entrar num outro campo aqui, até pisando em ovos aqui, houve talvez um direcionamento mais político, porque a FI, você, os deputados, federais, estaduais, dirige a verba para essa instituição, agarinhando-se ônus para si próprio, pelo fato de ter indicado aquela verba para comprar aquela viatura para aquela cidade, não seria assim? Olha, eu tenho uma forma de enxergar essas questões, e muito tranquila. As emendas parlamentares em que você está se referindo, ela é legal, ela está prevista, ela é planejada no orçamento, quem pensou a lei orçamentária colocou um percentual para as emendas parlamentares, dos parlamentares. Eles têm uma liberdade para indicar para a área que eles acharem mais viável, e obviamente para aquelas localidades onde eles têm a base. dedos. Felizmente, e a gente tem muito orgulho disso, realmente a nossa instituição é a instituição mais bem avaliada do país. Ela apresenta o maior índice de confiabilidade da população. e a gente tem muito orgulho disso. A instituição com o fim, a extinção da taxa de incêndio, ela enfrentou um desafio muito grande, porque era a nossa principal fonte. Você está falando de desafio financeiro. que eles precisavam de emenda parlamentar para receber meaduras. Você falou uma coisa muito importante, Marquinhos, que é mais oneroso. O Corpo de Bombeiros é uma instituição extremamente técnica que tem um leque, um portfólio de atividade muito grande. Os equipamentos de combate a incêndio urbano são totalmente diferentes de combate a incêndio em cobertura vegetal, incêndio florestal, que é diferente do salvamento terrestre, que é diferente do salvamento aéreo, meio-grudo. É caro fazer o salvamento. A parte de atendimento pré-hospitalar é muito diferente. A unidade avançada, inclusive, de atendimento, né? Aí, o que que nós... Qual é a atuação da instituição nesse sentido? Sobretudo, para captar investimentos. Ora, se o parlamentar, ele tem aquele recurso e pode ser direcionado às instituições de escolha dele, que deveria chegar onde o orçamento ordinário do governo do Estado ou da União não atende, não chega, nós apresentamos o portfólio da instituição. Olha, nós temos esse portfólio aqui, nós temos essas necessidades e gostaríamos do apoio do senhor, do senhor, das senhoras, com esse recurso. E assim, penso eu, sabe, que recurso bem utilizado, bem gasto. Se tem um recurso que eu particularmente defendendo, obviamente a minha instituição, acho que é muito bem empregado, é o recurso direcionado ao corpo de bombeiros. Porque, literalmente, ele é utilizado para salvar vidas. Inclusive, quando alguém, um parlamentar, direciona alguma viatura ou algum equipamento para o corpo de bombeiros, nós temos um aplicativo chamado Transparência. Nós demonstramos para aquele parlamentar e eu espero que ele divulgue, acho que é adequado que divulgue, inclusive, quantas vidas foram impactadas por aquela viatura. Então, eu vejo como um recurso legal, viável e hoje, em virtude da situação, é extremamente fundamental. O comandante, mas a diferença é ter a taxa de incêndio que cobria todas as necessidades logísticas da corporação e hoje solicitar uma emenda parlamentar. Seria basicamente uma diferença assim? Olha, são as possibilidades que se apresentam. Na minha interpretação, isso não está escrito em lugar nenhum, a taxa de incêndio ela deveria ser uma questão personalíssima. Personalíssima. Então, olha só, se ela é arrecadada em postos de caudas, ela deveria voltar para o corpo de bombeiros militares de postos de caudas para suplementar as necessidades que ele tem para fazer fácil uma emergência naquela empresa que custeou, que pagou. Para aquela localidade, eu entendo também que ela não pode ser a única fonte exclusiva. O Estado não poderia se omitir e jogar, deixar isso totalmente para... Terceirizar. Exatamente. Então, essa é uma... Acho que eu já tenho condições de fazer essa reflexão, sabe, o Deus? Então, tem esse lado também, sabe, da utilização do retorno correto que deve acontecer. Isso está, volto a dizer, isso está sendo novamente debatido, né, no STF, pelo STF, né, e... Eu tenho meus pensamentos, mas hoje, a minha... O que eu defendo estrategicamente para a minha instituição, mas o que eu penso é o seguinte, hoje, o que se apresenta, a forma que se apresenta, sobretudo, para investimento na instituição é a captação externa. O comandante, duas perguntas que eu queria fazer. Bom, primeiro, a taxa de incêndio, ela é cobrada por metro quadrado? Ela leva em consideração não apenas a área, mas também o tipo da ocupação. Qual é a ocupação? Ou seja, critérios, né? Exatamente. Você tem um escritório, às vezes, você tem a mesma área, por exemplo, uma área de escritórios e uma empresa que tem uma carga de incêndio muito alta, que trabalha com espuma ou com material explosivo. Então, tudo isso é levado em consideração. A ocupação da edificação, a área, tudo isso é considerado para a cobrança da taxa. E por que que hoje não se cobra mais a taxa de incêndio? Por que foi bonida? Pois é, justamente porque foi... E de onde que partiu isso? Como eu disse, alguns estados ainda cobram, ainda existe, a taxa de incêndio. Em Minas Gerais, alguém entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Quando é assim, vai para o STF. E o STF, numa decisão apertada, entendeu que a taxa não poderia ser cobrada porque ela não tem a divisibilidade. ou seja, é um serviço que já é prestado para toda a população, não teria como mensurar o que aquela empresa, qual seria o quinhão específico daquela empresa, segundo a decisão. Eu estou sendo bem básico. jurídico específico de alguém, porque não é uniminidade. E poderia ter sido cobrada se fosse através, única e exclusivamente, questões burocráticas. Pode cobrar, mas desde que não que seja taxa, sim um imposto. Agora, o que eu vejo aí é que em Minas Gerais não se cobra, o outro cobra, o incêndio acontece em Minas, ele acontece em São Paulo. Não tem divisa, né, Mariano? Acontece de qualquer lugar, não é? Então, não sei se eu posso usar esse termo. Seria um peso e duas medidas? Não é só incêndio também, não, Marquinhos? Não é? Esses veículos de atendimento avançado, desencarceramento, são equipamentos caríssimos. Agora, a Polícia Militar, hoje, usa uma parte da frota alugada. Existe um convênio de locação das viaturas. O bombeiro militar também existe frota alugada? Lamentavelmente, não, porque para nós, os vários orçamentos que foram feitos mostram mostraram-se inviáveis. Diferentemente da Polícia Militar, que é quase que um veículo normal, o único implemento é um compartimento fechado, as nossas viaturas são todas específicas e têm implementos muito grandes. Então, nós não conseguiríamos locar uma frota de caminhões de combate incêndio. Pode concluir. É, não, só que mostrou-se realmente inviável em virtude dos implementos necessários às nossas viaturas. Achamos aí mais um item poderoso, né? Sim. Que são os carros específicos, né? Isso é o cariço. Um caminhão desse de atendimento com o bombeiro custa mais de um milhão de reais. Pode colocar, hein? Um pouco mais do que isso, né? Dois milhões e duzentos mil reais. Um caminhão daquele? Um caminhão, nós temos um caminhão, o último que chegou em Escoval. Vocês têm quantos caminhões desses? Não, desse só temos um aqui. assim, que atende nesse sentido. Caminhões de combate a incêndio, todas as nossas frações têm pelo menos um caminhão de combate a incêndio. Mas é um desafio muito grande, porque quando você fala de um Estado que passa por um grave problema econômico e que não existe praticamente, é nulo investimento, e eu falo isso com total naturalidade, sabe? porque se você tem uma despesa maior do que aquilo na minha família, do que é o seu orçamento mensal, você não vai trocar de carro. Você vai talvez tirar seu filho, você vai querer cortar gastos, muito pelo contrário. Então, o Estado hoje, com as instituições militares, ele pensa no sentido de sobrevivência, custeio, que nós chamamos, na linguagem orçamentária, no orçamento público, é sobrevivência, aquilo que é essencial para sobrevivência. E aí, nós temos instituições muito capacitadas, e eu coloco a Polícia Militar, e agora o Corpo de Bombeiros também, que são extremamente envolvidas em prestar um atendimento à sociedade. Sabe por quê, Marquinho? Porque a partir do momento em que não há condições de haver investimento em uma instituição, a tendência é o quê? essa instituição, ela ir se degradando. E quem sofre com isso, se a Polícia Militar se degradar, ou o Corpo de Bombeiros Militares se degradar? É a população, é a sociedade. Você imagina uma pessoa que sofre um acidente aqui numa rodovia, aqui, numa rodovia que corta o nosso município, e liga para cá, nós não temos ambulância que disponibilize... Já pensou uma resposta dessa, que vazio que deve dar dentro do seu coração? É por isso que eu... Falar que eu não posso te atender porque eu não tenho equipamento suficiente para deslocar? É por isso que eu busco os parlamentares, os bons parlamentares, para firmarem parcerias com a nossa instituição, por acreditar nisso. Porque não é para mim, Coronel Vian. Ah, é para a população. É para a população, sabe? E às vezes, eu escuto isso, já escutei, mas não tem problema nenhum. Eu escuto isso. Escuto o quê? Às vezes, de bater em nenhum parlamento, apresentar uma proposta. Ah, não, mas isso é uma obrigação do Estado. Ah, eu também acho. Mas, infelizmente, na atual circunstância, isso não está... mas a resposta talvez, Loro, não tem... O senhor, como bobeiro militar, não teria condições de dizer o que eu diria agora, mas o seu salário também é pago pela população. É. É, mas é isso, meu amigo. É... E a gente tem, mas agora falando do lado bom, esse desafio que você aprendeu, obviamente, isso trouxe muita preocupação para a nossa instituição quando isso aconteceu, mas demonstrou uma capacidade gigante da instituição de se reinventar, de... de se aperfeiçoar nessa... E se enquadrar no orçamento também, né? Exatamente. E graças a Deus, o serviço está sendo... O caminhão, os caminhões especificamente, eles são um desafio muito maior, porque o valor é muito elevado. Então, às vezes, até para um parlamentar, fica difícil ele pegar e direcionar uma emenda individual dele para a aquisição. Quanto mais para um helicóptero, né? É. O arcanjo. O helicóptero, no nosso caso, tem uma peculiaridade muito interessante, porque os arcanjos, nós temos uma parceria com a saúde. com a saúde o quê? Com o Estado? Com o Secretário de Estado de Saúde. E aí é diferente, né, Odeu? Quando a gente fala em saúde e educação, existe uma vinculação. Uma verba carimbada, né? Exatamente. É uma verba carimbada, diferentemente da segurança pública, né? O comandante, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo Brombeiro, embora hoje sejam 12 instituições ramificadas ao governo, embora uma seja uma coisa, distintas, naturalmente deve ter uma verba que vai para cada uma delas, ou seja, o Corpo Brombeiro e a Polícia Militar. Não é isso? Agora, essa verba de governo do Estado, a verba que é destinada tanto para bombeiros quanto Polícia Militar, é a mesma verba ou é diferenciada? Não, há uma autonomia orçamentária, né? A partir do momento inclusive quando criou a Lei de Organização Básica, a Lei Complementar número 54 de 1999, quando da emancipação, nessa própria Lei de Organização Básica tem a autonomia orçamentária do Corpo de Bombeiros. Então, existe o orçamento da Polícia Militar e existe o orçamento do Corpo de Bombeiros. Então, cada um tem esse orçamento. Então, o fato de um, tipo assim, eu recebo cinco, ele recebe cinco. Eu recebo dez, ele recebe cinco. Não é isso. Não é assim que funciona. Não, nem pode ser, né, Marquinhos? Porque realmente a Polícia Militar, nós estamos falando de uma instituição com quase 40 mil policiais militares, o Corpo de Bombeiros, hoje ele conta com 6 mil bombeiros militares. Então, não seria justo. Todo o Estado, 6 mil? É. É um contingente pequeno, né? Em relação à Polícia Militar, sim. Sim. Agora, são várias questões. Está faltando contingente, né, comandante? Eu acredito que esse contingente possivelmente deveria ser na faixa de no mínimo 12 mil homens. É. Quem dera. O Estado, ele, novamente, a gente volta. Quando eu falo homens, eu falo componente. Sim. Perfeito. Se homens ou mulheres. Perfeitamente. o Estado, ele passa, a gente volta, né, aquela questão da grave situação econômica. Ele, atualmente, ele encontra esse impedido, né, legalmente impedido. Ele atingiu o limite prudencial de gasto com folha, com pagamento, né, folha de salário. Então, ele está impedido de aumentar o efetivo. O que o Estado pode fazer, hoje, com a polícia militar e com o corpo de bombeiros, é apenas a manutenção do efetivo. Porque todo ano nós temos, naturalmente, as pessoas que vão para a reserva, né? Tem os que migram também, né? Tem, tem também, mas o maior número realmente é a reserva. Pelo tempo de serviço, vão se aposentando, vão para a reserva e aí ela pode apenas recompor, mas não aumentar. E hoje, o corpo de bombeiros é procurado por pessoas, por jovens que eu quero ser um bombeiro? Olha, esse é um dos objetivos até, e eu até agradeço pelo convite, mais uma vez, de estar aqui, porque eu espero, faço questão, sempre que posso, de passar essa mensagem, de chamar, sobretudo, os jovens, né, do sul de Minas Gerais, sul-sudoeste de Minas Gerais, que busquem a instituição corpo de bombeiros e nós não temos muita tradição aqui no sul de Minas. Nós recebemos muitas pessoas de fora, isso eu não vejo com muito bons olhos. Obviamente, aquela pessoa que vem para cá, como eu vim de outro estado e você vem de peito aberto, né, e você dá uma chance para a cidade, a maioria que faz isso se apaixona. Porque você veja bem, é uma instituição que tem credibilidade, que a sociedade gosta, um trabalho maravilhoso, né, assim, um trabalho duro, mas é um trabalho muito reconhecido, né? É, mas eu acho que tem que ter, antes de tudo, aptidão. Exato. Porque não é fácil ser bombeiro, então tem que ter aquela aptidão de querer ser bombeiro. Outra coisa também, uma pergunta assim, mais de curiosidade, logicamente que a gente não vai ser indiscreto, mas uma patente no Bombeiros, equivalente à patente na Polícia Militar, tem o mesmo salário? Mesmo, mesma coisa. Mesmos benefícios? Nós somos regidos pela maior parte da legislação, é a mesma legislação do que eu estou aqui. Só para quem estiver interessado em se para eu saber. Não, eu acho muito importante, Oliveira, inclusive nós estamos divulgando, nós estamos com o edital aberto, nós vamos ter no mês de julho e durante julho e agosto o período de inscrições e nós divulgamos salários. Sabe por que eu estou rindo, comandante? É que eu estava com vontade de fazer essa pergunta, eu estava com medo. Por favor, eu acho que... Não, eu vou te fazer outra coisa. Não vou fazer essa pergunta, desculpe, graças a Deus, muito obrigado. Aí, comandante, está vendo? Eu queria responder, por que você quer saber? Pensa até que nós conversamos. Outra coisa também, o bombeiro militar, o bombeiro militar, ele é atendido no hospital militar, assim como o comandante da polícia militar? Mesma coisa, mesma coisa, eu digo, nós temos... O hospital militar é para as duas entidades? Sim, a gestão do hospital militar é uma gestão compartilhada. Aliás, nós temos um convênio tripartite, que nós chamamos, que é o Instituto de Previdência, agora está a proteção social, mas é o Instituto de Previdência dos Servidores Militares, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Na Polícia Militar, e também no Corpo de Bombeiros, nós temos os núcleos de atenção, núcleo de apoio à saúde. E ele é... Ele tem policiais militares e tem bombeiros militares. Nós temos, inclusive, está até aberto o concurso para oficial da área de saúde, também no Corpo de Bombeiros. Então, nós temos profissionais de saúde, assim como a polícia tem, dentro do hospital militar, dentro desse... Mas lá dentro, o atendimento é igual para todas as... Idêntico, igual. Não existe a ala do Bombeiro Militar e a área da Polícia Militar. É verdade. E o Clube dos Oficiais? O Clube dos Oficiais, inclusive, mudou o nome, justamente por isso. Antes, o nome era Clube dos Oficiais da Polícia Militar. Hoje é Clube dos Oficiais Militares Mineiros. Ah, então quer dizer que não é mais exclusividade só da Polícia Militar, não. Nós temos... Eu sou sócio do Clube... Você vai lá nas piscinas, no clube, na... Confraternizações? Eu uso mais o hotel de trânsito, quando voa... Tem um hotel de trânsito ali atrás. Aliás, o dia que eu dormi lá no hotel de trânsito da Polícia Militar, lá a festa foi até as quatro da manhã. Ah, você deu sorte. Eu devia ter que ir para a festa, né? Ué, eu tinha que levantar cedo no outro dia, comandante. É um detalhe. Comandante, antigamente não, mas hoje eu achei até uma coisa muito... Achei primordial. O sujeito vai entrar, o jovem vai entrar na Polícia Militar, hoje ele tem que ter um curso superior, né? E o bombeiro também tem que ter um curso superior. Qual é a escolaridade exigida, a mínima? Também. Curso superior. É, a partir desse próximo concurso, que é esse edital, que já foi publicado, a exigência também de curso superior. Só que, diferente da Polícia, para ser oficial, ou seja, para o curso de formação de oficiais, não requer nenhum curso específico. a Polícia exige a graduação, né? Embaixada Lado em Direito. Direito. E do Corpo de Bombeiros, não. É qualquer curso superior. Então, o sujeito, ele quer ser um bombeiro, ele não tem exatamente o curso superior. A partir do momento que ele começa a trabalhar, vamos dizer assim, para uma graduação, aí ele tem que ter um curso superior. Não, a partir desse concurso específico, inclusive para soldado, já passa a exigir o curso superior. E o senhor está graduando em Direito, né? Estou. É, quando você está em casa, né? Às vezes, pensa em fazer a vó arrumar alguma coisa para... É, mas o comandante já tem vários cursos... Sim, é até bom, o que ele tem de curso aqui é brincadeira. Aliás, a sua graduação, dá para ser CO de muitas empresas multinacionais. É, curso superior em Segurança Pública, Licenciatura em Educação Física, pós-graduação em Dramatização e Segurança Pública. Sinto-me extremamente realizado em estar no corpo de bombeiro. É, sim. Quer dizer, a graduação dele serve conforme... É, especialização em gestão estratégica e políticas... O quê? Políticas públicas. Isso foi pela Fundação João Pinheiro, na Escola de Governo. E essa Escola Del Rey é onde? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte? Belo Horizonte. A gente fica... Era o antigo curso de aperfeiçoamento de oficiais. Então, quando você chega ao posto de capitão, para você galgar a promoção de major, necessariamente você tem que ter esse curso de especialização, que era o antigo curso de aperfeiçoamento de oficiais. Qual a duração desse curso, comandante? É uma especialização de um ano. Um ano? Um ano. Presencial? Presencial. Semanal ou diária? Hoje em dia... É, diário. A gente vai, né? Eu, no meu caso... Tem que transferir para Belo Horizonte. Eu fui para Belo Horizonte, né? Na verdade, eu fui transferido para a academia do Corpo de Bombeiros Militar para fazer esse curso. É uma boa oportunidade para você falar sobre a academia do Corpo de Bombeiros Militar, né? Que é o bombeiro militar que fica lá na Pampulha, não é isso? Exato. Você estava falando para mim que na Avenida Santa Rosa é aquela que vai para o aeroporto, né? Ali na Pampulha, na divisa ali, saindo da Antônio Carlos, entrando à direita, perto do aeroporto da Pampulha ali. Uma área ali, ali que se forma o bombeiro militar. Ao passo que o militar, da Polícia Militar, é formado ainda no antigo DI, que é o Clube Curso de Formações de Oficiais. É isso? Exatamente. Estou correto, Nuzé? Exato. É isso mesmo. A gente tem muito orgulho também na nossa academia, né? Quando houve essa emancipação, o Corpo de Bombeiros teve que se estruturar. E mesmo depois da separação, ainda por vários anos, a nossa formação do Corpo de Bombeiros continuou sendo na academia da Polícia Militar. Mas hoje, com a necessidade e a possibilidade, sobretudo, que surgiu, houve a aquisição daquela área, uma área muito nobre, uma área espetacular e que nos atende muito bem. E hoje a nossa formação é quase que 100% realizada lá na Pampulha. Tá. Vou te fazer uma pergunta que eu gostaria de aprender também. Como é que perde medo de altura? Como é que faz para perder medo de altura? Olha aí, meu... Porque o bombeiro passa por isso. Durante o curso, quem passa pelo curso de formação vai ter lá muitas oportunidades. Obviamente, é um momento de superação, mas é extremamente gratificante. Então, um jovem que gosta de água, mergulho, altura... Mesmo que tenha um receio... E é bom que tenha medo da altura. Tem que ter, né? Tem que ter. É obrigatório. Porque eu não me sentiria bem se eu tivesse que trabalhar com o bombeiro... É respeito, né? Exatamente. É respeito. É. Porque a gravidade, ela não dorme. Ah. Ela não dorme. Toda vez que você sai da cota zero, você tem que ter uma preocupação. Então, o trabalho... E a queda livre, a fórmula é raiz de 2GH. Olha a velocidade disso. Você tem medo de altura? Você tem medo de altura? Eu tenho medo de altura estática. Se o senhor me compreende muito bem isso. Entendi. Eu não tenho medo de avião, não tenho medo de helicóptero. Mas eu tenho medo de chegar na beirada de um prédio e olhar para baixo. Aliás, eu estava vendo as fotos de uns amigos meus num edifício lá em Nova York. Que ele é todo com chão de vidro. Lá no... Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Eu não ando naquilo, mas... Mas eu também não vou. Mas o morro de medo de altura. Quando ele vai para uma operação, por exemplo, um resgate, um salvamento de altura, a premissa básica é a segurança. É a segurança. Você tem que estar bem ancorado. Exatamente. O comandante já passou algum perrengue, não? Conta uma história para nós aí. Da boa. Olha, Marquinhos. A atividade... Eu tenho muitas histórias. Tive a grata satisfação, como disse, de trabalhar em duas instituições muito honradas. Pessoas de grande valor. Quando até capitão eu estava na polícia. Então eu vivi muito intensamente meus dez anos na atividade operacional na polícia militar. Quando eu cheguei ao Corpo de Bombeiros, eu já era capitão. E eu permaneci capitão no Corpo de Bombeiros. Eu já comandava a companhia aqui em Poços de Caldas, quando eu voltei. Então, mas mesmo assim como comandante da companhia, tive a oportunidade de acompanhar algumas ocorrências. Algumas ocorrências nos marcam mais. Eu não gosto muito, particularmente, de falar... Toda vez que a gente fala em ocorrência, a não ser quando tem um final feliz, como foi dito, você sempre marca, sempre tem pessoas envolvidas, familiares que ficaram. Então, como bombeiro, logo que eu cheguei, aconteceu aquela questão, aquela morte pela eletrocução de 16 pessoas em Bandeira do Sul. Já participei também, atuei em ocorrência com a minha equipe, em diversos acidentes. E principalmente quando você tem um acidente veicular, quero aqui falar para chamar a atenção da população pelo risco, principalmente as colisões frontais, e que majoritariamente é causado pela imprudência, pela velocidade, uma ultrapassagem em local proibido. Então, você vê, dizimar uma família, e às vezes você vê criança envolvida. Então, isso é triste. Isso é muito triste quando você vê que, mesmo com os equipamentos necessários, você não tem condições de salvar aquela vida. Sabe? Quando você chega numa ocorrência e já estão, as pessoas já estão em óbito. Isso te mostra que a gente é muito pequeno. Fica impotente. A gente se sente impotente. Então, já tivemos também, e felizmente é a maior parte, e que você tem condições de agir, e que você tira a pessoa, e você estabiliza, faz a condução. E aí, o serviço médico fantástico, os médicos que trabalham nessa parte de traumas, a pessoa sobrevive e volta. E, às vezes, faz uma visita pra gente lá. Pô, isso não tem preço. Isso não tem preço. Encontrar, já houve casos também, jovens que se perderam em mata, idoso. Isso acontece muito. Então, se você tem um idoso com Alzheimer, cuidado, porque eles se perdem muito e, lamentavelmente, eles saem muito e procuram, eu não sei explicar porquê, mas procuram muito matas, região de mata, e acaba perdido. Às vezes, acaba falecendo por inanição. Inanição, por frio. Comandante, mas o... E a gente já encontrou muito, então, sobretudo, o nosso canil, né? A gente se pega uma pessoa, desce e devolve pra família. Não tem preço, comandante. Mas o bombeiro militar, um homem preparado, forjado, também fica emocionado, às vezes. Demais. Isso é uma... Pelo... Qualquer um, eu acho, sabe? Eu acredito que... Não é minha área, mas acho que... Quando a gente fala, né, o bombeiro, às vezes o médico também... Porque impacta aí, meu Deus. Quando você tá no local, na cena, sobretudo, é difícil de você não fazer uma analogia com alguém da sua família, sabe? Um filho, uma mãe, né? Então, impacta, sim. Quer dizer, o ser humano também tá ali, trabalhando, né? Tanto que você vai fazer de tudo pra salvar, né? Eu brinco, né? Eu brinco não. Eu falo, sempre que posso, que quando aciona a cigarra, né? Na nossa prontidão de incêndio, que a gente chama lá, é o sinal sonoro, né? Os bombeiros saem, todos eles, com um único objetivo. Salvar. E com o coração na mão. Tipo, né? O que será que aconteceu, né? O comandante, é lógico, guardando as devidas proporções, devidas e imensas proporções. Nós, dos jornalistas também, quando nos deparamos com o ocidente, numa cobertura jornalística, a gente sente aquilo, mas já não tá em ação. A adrenalina nossa é tão alta quanto o agente, mas só que o agente tem uma responsabilidade muito maior, que não é só de registrar. A gente registra como ofício da nossa profissão, mas o bombeiro, ele exerce aquela função de salvar como exercício da sua, do seu ofício, da sua profissão. E, realmente, é uma profissão que dedica ao homem toda aquela sensibilidade naquela hora. É fração de segundos, salva uma vida. E isso tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muita vocação pra isso, né, comandante? Não é pra qualquer um essa função. É, mas é, eu acho que é uma dádiva, sabe? É, acho que, é, pra nós, bombeiros... É, nós, bombeiros, quando você tem essa oportunidade, você não pode deixar passar isso em branco. Você tem que fazer o máximo, porque você, é a sua função. É, eu acho que se você tem uma função, e assim como os políticos têm, você tem uma possibilidade de ajudar muita gente. Então, você tem que fazer, porque senão, acho que, creio, é uma questão íntima. Você vai ser cobrado por isso, porque você tá tendo os meios, você foi treinado pra aquilo. Então, é, eu acho que passa muito por isso, sabe? É, eu posso aproveitar e emendar com o Brumadinho? É isso que eu ia perguntar, você bebeu o Brumadinho. Fica pro pé, porque a gente quer ser seu. Eu acho assim, tem relação com o que nós estamos falando. Eu acho que, sobretudo, se tiver uma palavra pra definir, é o respeito. Respeito pra com as vítimas, respeito pra com os familiares. Você não vai encontrar nenhum bombeiro sorrindo na operação de Brumadinho. Nenhuma foto de um bombeiro sorrindo. É a primeira coisa. Quando você pisa lá, é, aqui ninguém sorri. Aqui ninguém tira foto. Não vê-lo aqui pra fazer graça. É, eu pergunto aqui. Que vazou alguma foto de algum segmento, de algum corpo, de uma pessoa, de uma vítima, que foi vitimada naquele acidente. Então, isso é respeito. Isso é técnico. Isso é compromisso. Isso é respeito pra com os familiares das vítimas. Sabe? Então, houve um trabalho muito técnico e a gente se orgulha muito disso, porque aquela operação, ela teve, ela tá na oitava fase. Cada período é uma forma de trabalhar. Teve uma época que nós exaurimos todos os cães de busca do país. Mas, não tinha mais cães de... Todos foram empregados em Brumadilho. Todos. Todas as instituições bombeiros, militares do país, direcionaram os seus cães. Porque, a partir do momento que a lama secou, você começou a usar o faro. Deu a possibilidade que você conseguia acessar os locais, transitar, você começa a entrar com os cães. E o cão é uma... Com a lama seca, fica mais fácil pro cão? Com a lama seca? Totalmente. A questão, quando a lama, né? Está naquele estado dela, normal, você não conseguia deslocar. Você não consegue nem deslocar. Mas, independente da profundidade que seja essa vítima... É por isso, existem algumas técnicas, né, Doide? Nós chamamos de cone de odor. Então, são feitos furos, né? E o cão é fantástico, né? Os cães, ele... Os cães trabalharam ali, comandante? Ah, não tem ideia. Não sei dizer, mas chegou um momento que exauriu todos os cães. Eu estava olhando uma reportagem esses dias, desculpa aí abrir um parênteses pra falar sobre isso, sobre o olfato do cão, que é uma coisa interessante. O nosso nariz é assim, né? O do cão, ele tem uma abertura lateral aqui. Ele recicla o ar que ele sopra com o próprio nariz e respira aquilo e consegue identificar um objeto. Por isso que ele tem essa sensibilidade maior. É fantástico. E se você observar, quem quiser ver no nariz do seu cão, ele tem uma abertura lateral aqui, ó. Dos dois lados. Essa abertura lateral que faz com que ele tenha essa sensibilidade. É uma coisa impressionante. Bom, tem animal que tem outros donos, assim como a águia tem uma vista fantástica, né? Consegue ver um camundonga a quilômetros de distância. Mas o homem prega muito bem essa... Eu não posso chamar de tecnologia, não. O emprega é esse artifício que é usar o cão, né? Que já salvou muita gente e eu acredito que lembra o Madinho também, né? É, o cão, ele foi utilizado muito, Hideo, numa fase, obviamente, quando a lama já havia sedimentado, sechado. E que não havia nenhuma possibilidade também, nem de vida, né? De vida, não. Mas de dar um alento aos familiares, né? De você realmente... Da dignidade. É, ali foram... Dignidade, acho que é respeito, né? Existe ainda algum corpo que não foi encontrado? Pra surpresa, né? E até a minha. Eu posso ser muito sincero nessa questão. Se a gente considerar... Falam-se em 270 barra 272, porque havia uma gravidez, né? Vítimas que estavam gestando, né? Ah, tá. Restam ainda três vítimas dessas 272 que não foram encontradas ou identificadas. Ainda acredito que ainda há segmentos e pelo tempo, né? Pelo tempo que transcorreu do caso, da ocorrência, né? De janeiro de 2019, não teriam condições mais de ser identificado. Um trabalho fantástico. Mas existe a possibilidade de encontrar ainda? Existe, existe. E existe a procura ainda não? Existe, imagino eu, quando você encontra um corpo preservado, com arcada dentária, né? Aí você tem condições. E ainda é busca, comandante? Ainda tem busca? Ainda existe, né? Ainda tem bombeiro. É a única instituição que está lá no local ainda. Agora é a oitava fase da operação. Enquanto não for repassado todo, né? Não for verificado todo o rejeito, a instituição permanecerá. Centímetro por centímetro. Exatamente. Mas hoje trabalha isso de uma forma muito diferente. Então a lama líquido, o bombeiro não conseguia deslocar. Depois secou, entram os cães. Entrou o período chuvoso. Molhou totalmente, novamente, né? E aí essa questão da locomoção. Porque você tem que fazer a retirada daquele material para você saber. Essa parte já foi vistoriada. Qual que é a elevação, a altura da lama naquele trecho? Nós temos trecho com 12 metros de lama. Em que houve deposição de 12 metros de lama. O terreno é totalmente irregular. E você encontra a ossada de vários animais também. Que se confunde a princípio. O trabalho da polícia civil, da polícia técnico, foi fundamental para a identificação. Essa ossada de animal, por exemplo, de uma vaca, de um cavalo, sei lá. Ele é detectado através do cão? Às vezes pela própria visão do bombeiro também. Tá, mas às vezes o cão acha um cão daquela farejátula. Sim. Tem corpoli. Sim. Ele indica. Aí chega lá, vocês abrem e tal. E fala, não, a ossada é de cavalo, sei lá. Se você conseguir detectar de uma forma muito clara, ostensiva, essa você despreza. Você não vai coletar aquele segmento e encaminhar para a perícia. Mas, no contrário, se você tem dúvida, nós vamos coletar. Nós vamos identificar via satélite o ponto exato em que foi encontrado. Porque tudo isso, nós só chegamos a esse índice de 99%. E eu, talvez, ninguém no mundo imaginasse isso. Sabe quantos por cento das vítimas, das pessoas que foram vitimadas na tragédia em Nova York, no World Trade Center, foram identificadas? Não, não sei. Pouco mais de 60% das vítimas foram identificadas. E Brumadinho foi praticamente 100. Foram 10 quilômetros de lama. É uma... parece um cenário de guerra. 10 quilômetros é como daqui do Bortolã, mais, né? Comandante, vamos voltar um pouquinho antes da tragédia de Brumadinho. A barragem dava sinais de romper. Ali existe um trabalho de inspeção de uma engenharia. De segurança. E do corpo de bombeiros também, ou de bombeiro militar também. Não sei se na época já era bombeiro militar, né? Essa inspeção já acusava algum tipo de indício de acidente? Olha, eu não posso afirmar isso pra você. O que eu posso dizer é que toda construção, toda patologia, ela dá sinais. Ela dá sinais prévios. Que antecedem o colapso. E a barragem é uma estrutura. É uma estrutura edificada ali. É a barragem de altiamento, que agora inclusive é proibida, né? Não faz muito sentido, né? Você fazer uma barragem logo acima e deixar uma população, umas pessoas trabalhando logo abaixo daquela estrutura. A montante, né? A jusante, né? Isso. Então, não faz sentido, né? Obviamente, isso está sendo tratado, né? Isso até na esfera criminal, obviamente. Mas o que eu sei é que a empresa, a Vale, ela faz um monitoramento. Hoje em dia é feito um monitoramento até com piezômetros, com qualquer variação. Com sensômetros, né? Com sensores, né? Que detectam qualquer variação. Obviamente, a empresa tinha pessoas que eram direcionadas pra fazer esse monitoramento da barragem. Isso não tem a dúvida. Agora, eu não posso dizer com certeza quais eram os sinais que eram apresentados. Não, não tem essa informação. Existia a possibilidade. Parece que existia alguns boletins já de ocorrência que poderia chegar a esse ponto. Antecederam o acidente, né? Eu tenho ciência disso, né? Ouvi falar também. Esses profissionais que, supostamente, estariam cuidando de estudo, dessa barragem, verificando dia a dia. Você está falando de engenheiro, geólogo, defesa civil. É, acho que da própria empresa, né? Poderia haver, caso houvesse uma denúncia, né? O poder público entrar. Mas, num primeiro momento, se isso não chegou, né? Isso ficaria cargo realmente da empresa. Há acidentes que são injustificáveis. Ou, possivelmente, não previstos. Caso se citou do outro Trade Center. Porque, o que que acontece? Ninguém imaginava que os aviões seriam aviões bomba, né? No caso das barragens, a engenharia pode prever isso. Logicamente, desde a fase de construção, quando você faz a escavação do leito da barragem, até a edificação da barragem. E, basicamente, o controle de assoreamento da barragem, etc. Então, quer dizer, eu acredito, pelas informações que a gente recebe pelos meios jornalísticos, que já existiam indícios que poderiam acontecer. Não digo a tragédia, mas o rompimento. É o que ele disse. Faz muito sentido. Existe uma patologia, né? Sim. Você disse aí. Não tem uma patologia que acontece de um dia para o outro. Ela vem dando sinais. As patologias construtivas, elas vão dando sinais. Nós temos aqui, na nossa região, que é uma barragem que preocupa muito a população. Como é que anda isso? O senhor sabe? Na nossa região, para mim, como a região é bem ampla, nós temos várias. Não tanto quanto aquela região do centro do estado de Minas. As mineradoras, né? Mais a leste do estado, onde nós temos o maior número de barragens de minério, das mineradoras. Mas as nossas barragens, elas são monitoradas. Nós temos constantemente... O próprio Ministério Público solicita a intervenção, as vistorias do Corpo de Bombeiros. E, assim, na nossa região, nós não temos, felizmente, nenhuma barragem com alerta, né? Como existe em outras partes do estado. Um alerta mais preocupante, como em outros locais. Essa aqui de Caldas, da antiga Nuclebrás, hoje, morando no Brasil. Ali é uma cava, né, Marquinha? Ali, ela não é altiamenta. Não é uma barragem de rejeito? É uma barragem de rejeito, mas ela está numa cava, né? Ela está numa região mais baixa, né? Então, ela não tem nenhum perigo para a população. Não, lá há duas barragens, né? É onde fez a retirada do solo rochoso, que virou um piscinão. Isso. Essa não tem perigo de extravasar. Mas tem a barragem de rejeito também, do beneficiamento do minério. Essa de virou um piscinão, inclusive, eu conheço. Sim. Essa barragem. Essa outra de barragem de rejeito, logicamente, já está estabilizada, que é importante saber. Agora, aqui em Poços de Caldas, o DME implantou um sistema de controle, inclusive, de invasão de áreas, muito perfeito, com alertas sonoros e com placas indicativas de circulação no caso de necessidade. treinamento, inclusive, na rua da minha casa tem um. E um dia desse, eu vi ela acionando, assim, a título de treinamento. Treinamento. Perfeito. É isso mesmo. Porque isso tudo é decorrente de um acidente. Assim como um acidente aéreo. Você corrige mediante o que você aprendeu nos outros acidentes. E é o caso das barragens, né? As barragens você está aprendendo. Nós, aliás, o nosso estado se chama Minas Gerais. Quer dizer, é propício a ter barragem proveniente de minas, de extração do próprio minério. Principalmente minério de ferro. Exato. E minério de bauxita também. Muito bem. Pronto. É isso, Marquinhos. Agora, comandante, eu quero só, antes do Marquinhos encerrar aí, botar um ponto final na nossa entrevista, te dizer que, assim, a gente não só respeita muito a corporação do corpo de bombeiro ou bombeiro militar, como também a gente admira esse trabalho. Afinal de contas, não é um trabalho qualquer, não é um trabalho para qualquer um. Não é um trabalho simplesmente pelo sair de casa e voltar à tarde. Eu vou sair de casa e saber que você vai salvar vidas, possivelmente, às vezes, até com o declínio da sua própria vida, colocando a sua própria vida em risco. Não só através das chamas, ou desencarceramento de uma pessoa acidentada, ou de um afogamento. Então, comandante, eu deixo aqui, em nosso nome aqui do podcast Café com Manteiga, nossos parabéns à corporação e a nossa plena e grande admiração pelo trabalho de vocês. Obrigado, meu amigo, Ildeu Pereira. Para mim, foi uma honra. E aproveitar, chamar a nossa população, aquele... Você tem vontade, você, jovem, né, de 18 a 30 anos, que tem vontade de ser um bombeiro militar, venha, venha umbrear conosco essa missão, realmente, essa nobre missão de salvar vidas. É, deixa o site mais fácil, até para direcionar o jovem que quer ser bombeiro. Ok. É bombeiros.mg.gov.br. Abrindo o nosso site, já tem uma aba concursos. Então, vá lá, dá uma olhada, vai ser muito bom, será muito bom tê-los conosco. Muito bem. Coronel Edirley Viana, homem que vem de Piquete, né? Piquete. Perguntei, perguntei a ele, falou, o senhor vem de onde? Ah, é da Grande Piquete. Falei, você fica essa cidade grande, gente. Ele falou, não, grande não. É grande só que... É, mas vamos fazer uma correção aqui. O senhor hoje é cidadão pós-caldense, né? Com muita orgulha, né? Então, a gente pode escolher onde quer morar. A gente nunca escolhe onde quer nascer. É, verdade. Então, o senhor, antes de tudo, é um cidadão pós-caldense. Coronel, muito obrigado. Leva o nosso abraço à dona Luciana, ao Rafael, à Beatriz, a todos os seus, inclusive seus comandados lá, né? Faça a mim aqui as palavras do meu Deus. Parabéns e muito obrigado por cuidar da nossa gente, da nossa linda e querida posse de campos. Um grande abraço. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso Café com a Manteiga. Marcos, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. E só gostaria só de encerrar e dizer que, na minha parte, que eu tenho muito orgulho de estar nessa função, nesse momento. Eu tenho muito orgulho de estar no comando de uma tropa que realmente só pensa quando é acionado em salvar vidas. E quero cumprimentar toda essa tropa valorosa do Corpo de Bombeiros do Sul, do Sudoeste de Minas Gerais, que compõe o Sexto Comando Operacional de Bombeiros. Parabéns a vocês do Corpo de Bombeiros, que tudo isso que vocês disseram aqui pra mim hoje é fruto do trabalho da minha tropa, da minha equipe. São eles que merecem, vocês sabem disso. Sim. Eu tenho aqui, tenho prazer de estar aqui, mas eu vou passar e a nossa instituição vai ficar sempre cada vez mais forte, cada vez mais prestando serviço de excelência à nossa sociedade mineira. E o Café com Manteiga fica aí à disposição do seu trabalho, da sua equipe, dos seus comandados, enfim, da sua instituição. Muito obrigado mais uma vez. Ildeu Pereira, um grande abraço. Aliás, o Ildeu Pereira é o apresentador do Especial Turismo pela TV Poços, aos sábados às 20 horas, aos domingos às 15h30 e às quartas-feiras às 20 horas, contando aí as viagens, os lugares, as aventuras, tudo que acontece nesse mundo grande. Ildeu está sempre por lá, né, Ildeu? E convido a todos a conhecer culturas novas, lugares novos, pessoas novas, as particularidades de cada canto desse mundo e desse país que é tão grande. E cada aventura, uma história nova a ser contada. Assim como aqui no podcast Café com Manteiga, cada vez a gente aprende um pouco mais com nossos convidados, né? Perfeitamente. É assim que nós encerramos o nosso episódio de hoje, comandado hoje pelo nosso querido Otávio. Obrigado, Otávio. Foi bem aí, compadre? Gostou ou não? Vai ser um bombeiro militar? Vai começar. Está fazendo jornalismo, né? É, lógico. Fechamos aqui então, na próxima quinta-feira nós estamos de volta aqui com mais um episódio. Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti